Bom, minha gente, boa noite. São 19h10 aqui no centro de Porto Alegre. Eu queria tratar de uma questão com vocês, que é o seguinte. Desde que eu me mudei pra cá, em 2013, eu nunca tinha visto aqui o viaduto da Borges como está agora. Tá limpo, não tem nada. Tá completamente limpo. Ou seja, aqui tinha muitos moradores de rua, barracas e tal. Eles acampavam aqui, não só aqui, desse lado, mas como também do outro lado. Do outro lado também foram todos removidos. Bom, essa ação aconteceu ontem à tarde. E hoje eu pude ver uma entrevista ao vivo do comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar falando sobre a ação, dando uma entrevista pra Rede Record, falando que aqui já não haviam mais moradores de rua, que aqui haviam traficantes de drogas e tal. Eu tentei ouvir o movimento social a respeito disso, o movimento social de rua, mas eu não consegui. Não consegui achar ninguém que pudesse falar a respeito disso. E tudo que eu tenho é a versão do Estado. O que eu posso dizer é o seguinte. Evidentemente que ninguém é a favor que se tenha uma cracolândia, que se tenha degradação das ruas, do espaço público. Então, assim, qualquer medida que possa resolver o problema das pessoas que moram nas ruas é bem-vindo. Só que o Estado, geralmente, a solução que o Estado tem é a remoção forçada. Então, a pergunta que se faz é o seguinte. Essas pessoas que moravam aqui, onde elas estão agora? Quer dizer, o que foi feito com essas pessoas? Elas estão tendo... Eles foram garantidos dignidade? A vida digna? Porque morar na rua não é dignidade. A vida na rua é uma vida muito difícil. Então, o que o poder público está fazendo? Ele está simplesmente jogando o problema para debaixo do tapete? O que está acontecendo? O que aconteceu ontem? Quer dizer... Beleza, então eles fizeram aqui uma limpeza. Uma limpeza social. Então, voltando aqui. Isso aqui é uma cena. Vou até mostrar aqui. Aqui no meu canto aqui. O viaduto da porta está limpo. É uma coisa que eu nunca tinha visto aqui. Mas é preciso saber o seguinte. A que preço? A que custo? As pessoas que moravam ali eram pessoas. Eram seres humanos. A gente não pode esquecer disso. Obviamente que você vai ter autoridade policial. Você vai ter o poder público elogiando essa ação. A sociedade também. Mas nunca vamos nos esquecer que as pessoas que moravam aqui eram pessoas. Eram seres humanos. E aí a gente precisa, além de garantir o espaço público e tal. Mas a gente tem que garantir também que as pessoas que moravam aqui. Que nas palavras, inclusive, do comandante do 9º Batalhão aqui. Já não tinham mais moradores de rua. Eram traficantes de drogas. Então é preciso saber que as pessoas que moravam aqui. Porque ninguém mora na rua porque gosta. Porque curte. Come comida no lixo porque gosta. Então é preciso que a gente leve em consideração isso. O que foi feito com as pessoas que moravam aqui no viaduto da bordo. Fica aí a pergunta. O que foi feito com as pessoas que moravam aqui no viaduto da bordo?